Vamos lá agora, chega aí Gustavo Presidente já com o troféu na mão ali, o quadro do campeão, pode, claro O melhor prato rural, o presidente anuncia pra gente aqui agora Chega aqui à frente, o Gustavo traz pra trazer, Gustavo Traz aqui o telefone também que ele faz a leitura aí Vamos lá Olha, o campeão esse ano do prato rural Com certeza, ele fez dois pratos O vencedor foi a Tilapia Tilapia é russa, Tilapia é russa E o Tio Flamengo é russa também Vamos lá Olha o Camoril, 10 em vergonha Olha o meu Deus É o Beto Beto, rapaz, você falou aqui naquela hora, né Tanta coisa voltada nesse tempo todo Que você participa de tudo E dessa vez que você falou, né Que o Gustavo não é tanto a pena, né Faz lá a Tilapia, né Vai com os diferentes e tal Rapaz, olha só, você faz uma vez Se eu sair daqui com essa foto oficial Pode fazer o registro aí, todo mundo É o tamboril vencedor com a Tilapia Aí, ó O prato rural desse ano de 2019